Quem passou pela Unimed Poços nesta segunda-feira pôde obter muitas informações sobre como prevenir o câncer de mama. A Marta aprovou a iniciativa. Eu achei muito interessante, muito importante isso aí, devia ter mais vezes, porque eu achei assim, aí tinha muita coisa que eu não sabia. A Cláudia, presidente do GAAPO, falou com as pessoas sobre a importância do autoexame e também a respeito de que esse tipo de câncer pode atingir os homens. É o segundo ano que o GAAPO está aqui em parceria com a Unimed, essa Blitz Rosa, e a gente está procurando informar todos sobre o autoexame de mama, sobre o cuidado da saúde, e divulgar as informações sobre que o homem também tem câncer de mama, eles também tem que estar atentos ao próprio corpo, é isso. Informação que chamou a atenção do seu Manuel. É uma informação que eu fiquei sabendo agora, porque eu não tinha a menor ideia que o homem poderia ser um portador de câncer de mama. E aí vi a apresentação de vocês aqui, muito boa, um excelente, você pode continuar e ter sempre, viu? Fiquei muito feliz de participar. Além disso, uma bela mesa foi montada com o objetivo de mostrar que a alimentação é fator importante para a prevenção do câncer de mama. E claro, foram apontados os alimentos que são ruins para a saúde. Uma alimentação saudável, ela reduz em 28% a chance de desenvolver o câncer de mama. Então, por isso que essa parte da mesa, ela é tão importante, porque são os alimentos antioxidantes, são alimentos que aumentam a nossa imunidade, aumentam as nossas células de defesa. Então, por isso que eu trouxe hoje essas informações. O que nós temos hoje? Nós temos a moringa, nós temos o ora-pronóvis, que é facilmente encontrado, nós temos as frutas, temos as gorduras boas do abacate também, trouxemos o inhame, repolho. Então, são legumes e verduras essenciais e que está na mesa nossa de cada todo dia, né? A Blitz fez parte das atividades do Outubro Rosa. A Unimed deve promover outras ações nos próximos dias, com o objetivo de atingir os mais diversos públicos. Essas ações, elas vão acontecer durante todo o mês em vários pontos da cidade, em várias empresas parceiras, inclusive empresas que não estão localizadas em poços, como a Fazenda Sertãozinho. Então, a gente tem essa preocupação de levar para todas as pessoas, para toda a comunidade, o maior número possível, de orientação e educação e saúde, focando a prevenção.